Na estrada de ouro fino, onde passa o boiadeiro Existe ainda a cabela, copiante comideiro Onde descansar em paz, no seu berço derradeiro Sempre ali faço uma prece, o saudoso companheiro Na chegada aos boiadeiros, quando é de tardezinha Vai casar nos pedra e margem, onde está sua violinha Desde o centro do sertão, também vem as capocrinha Vem trazer as suas flores, no altar da cavelinha Quando eu passo na capela, pra aquele meu companheiro Eu escuto bem distante, o grito de um boiadeiro Uma viola solução, e o cantar de um violeiro Pra mim sempre representa, canto deste corinheiro Ali rezo a minha prece, com fé em nosso Senhor Ajoelho aos pés da imagem, que arre e peço com fervor Nossa Senhora do céu, nosso Deus bom Criador Que faz arte com mineiro Que pra sempre descanso Se vê pra sempre descanso